Vocês me pediram muito e hoje eu tô aqui pra gente fazer a última parte mostrando as frutas que faltam pro meu amigo que assiste o One Piece, mas nunca jogou Blocks Fruit. Então hoje eu tô aqui no terceiro mundo e antes que você ache estranho, eu decidi tá no terceiro mundo porque basicamente é mais fácil. Então hoje eu tô aqui com o Lan. E aí, Lanzinho? Salve, rapaziada. Salve, João. É, ó, Lanzinho. Mano, Lanzinho tá vendo a minha tela, ó. Quer ver? Quer ver? Eu posso provar. Lan, o que que eu estou... O que que tá acontecendo comigo aqui? Você tá parado com a perna pegando fogo, mano. Ah, e agora? Saltando pra cima com... E agora? Dando jete na parede. É, então tá mais do que comprovado, rapaziada. Ele realmente tá vendo o que tá acontecendo, então eu vou mostrar pra ele as frutas místicas, né? Eu tinha mostrado pra eles as frutas despertadas, mas ficou faltando algumas frutas míticas, então, né, mano? Vamos mostrar pra ele aí o que falta, o que tá faltando, só que antes vamos ver se eu tenho sorte, mano. Já vamos girar uma frutinha aqui pra ver o que vem. Nossa senhora, que tristeza, mas... Nossa senhora, que dor no coração. Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos tem espaço ali pra gente poder guardar. Então vamos lá, Lanzinho. Tenho várias frutas pra te mostrar aqui. É, eu não cheguei a te mostrar a fênix completa, né? Não. É, tem duas frutas que eu queria te mostrar, né? Eu vou aproveitar pra poder te mostrar agora. Deixa eu ver, cadê? Cadê? Aqui, ó. A gente... Vou te mostrar a fênix, que eu tinha te mostrado ela sem estar despertada, né? E agora eu vou te mostrar ela despertada. Eu tinha te mostrado... Você lembra dela? Mas eu qualquer coisa te dou um lembra aqui, ó. Tem o canhão, que é esse aqui, né? Que você tinha visto. Esse aqui que a gente sai assim, ó. O chute rápido. E a gente tem a transformação completa, né? Que a gente fica dessa forma. Nossa, que louco, mano. Mas, né? Como eu falei, a gente tem ela despertada, né? Então vamos ativar aqui os ataques dela despertado. Tem muita coisa. Então vamos lá. Ó, o primeiro ataque, agora a gente tem o canhão cremativo, que é esse aqui, ó. Que a gente pega e puxa as asas. Você pode ver que a gente tá híbrido já, né? Tipo... Aham. É, é diferente. Usamos... Nossa, mano. É muito poder, mano. É, e ele fica, tipo, deixando, pegando fogo ali no chão. Depois a gente tem aqui os chamas azuis, né? Que é a cura, né? Depois eu vou mostrar melhor pra você. A gente tem esse daqui, que é o chamas... É êxodo de chamas, ó. Esse aqui é o mais legal, na minha opinião. Pum! Ah, eu não tô dando dano lá, porque eu tô como espadachim, tá? Então, tipo assim, eu não vou dar dano como fruta, tá? Então, tipo assim, ó. Você pode ver que de espada eu tô dando mais dano, mas é porque, tipo, eu tô como espadachim. Só pra deixar isso claro. Bom. Eita. Ganhei um pouquinho de maestria. Ó, esse aqui é o X que eu falei pra você, só que dessa vez o X dá dano, ó. Tipo, você viu que eu dei um pouquinho de dano? Tipo, dá um pouquinho de dano. Aí a gente tem as penas flamejantes, que a gente se transforma na fênix, né? Nossa. E a gente tem aqui, ó, o voo rápido, né? Quando ela tá transformada fica desse jeito. E a gente tem o clique, né? Nessa fruta a gente tem o clique. Então, toda vez que a gente clica, a gente faz... Isso aqui, na verdade, tem um tempuzinho, um cooldown, né? Mas é basicamente isso. E daí a gente tem o X, né? Que fica dando dano, ó. E fica jogando o inimigo pra longe, ó. Tá vendo? E enquanto a gente não tomar dano, a gente consegue ficar ativando. Só que olha a minha energia. Vai tudo pros quiabos. Vai tudo pro ralinho. Então, ó. Também tem a forma híbrida, né? Que é o voo rápido aqui. Que a gente consegue, tipo, ficar voando desse jeito. E, né? Aham. Essa é a fênix, né? E ainda ficou faltando... Ficou faltando... Ah, tem uma aqui que é interessante. Deixa eu ver se ela tá à venda. Não, ela não... Ah, tá. Ela não tá à venda. Que, no caso, a gente tem aqui, ó. A nossa queridíssima e digníssima... Deixa eu vir aqui. A gente tem a terremoto. Ah, e o pior é que eu só tenho uma, mas não tem problema. Lan, essa daqui é pra você. Minha última terremoto. E, cara, o que que é legal dessa fruta? Ela aqui, acho que ela tá sem... Sem estar despertada, né? Então, a gente tem o soco... É... O soco tectônico, né? Que é esse daqui. A gente tem a onda de tremor, que é essa daqui. Cara, eu confesso que ela é meio meme, na minha opinião, tá? É... A V2 é um pouquinho melhor. Mas, cara... A gente tem aqui, ó. Erupção tectônica. Na verdade, eu acho que ela já tá despertada, viu? Peraí, deixa eu ver aqui. Só uma coisinha. Vou conferir aqui. Não, ela não tá despertada. Uou. Tá bom, tá bom. E aí, a gente tem o tsunami duplo, né? Que isso daqui você já imagina o que vai acontecer, né? Ó lá. Nossa, que louco, mano. E quem tá dentro dessa área toma dano, viu, Lan? Tipo, não é só enfeite, não. Bom, aí a gente tem, né? A opção de despertá-la. Obviamente. Então, a gente pode vir aqui e despertar. Então, agora a gente tem a destruição fatal. Que você pode ver que é diferente já o ataque. Aham. Que não é aquelas explosões. Aí a gente tem o triturador aéreo. Que ele basicamente joga essa bola. A gente... Ó, vou jogar a destruição fatal pra você entender. Ele puxa e dá um soco, ó. Pum! Que louco. Que louco. E aí a gente tem a onda de choque, ó. Que ele... Meio que é aquele igual... É meio que igual o outro, só que, tipo, tem essa animação. E o terremoto agora, né? Ele é diferente, né? Ele dá o dano quando bate. E vem uma onda dupla, ó. Veio uma e vai vir logo outra atrás, ó. Tá vendo? Nossa, que roubado, mano. É, nosso querido... Nosso querido... É... Newgate é... É zica do rolê. Bom, agora... Tem só... Tem uma fruta só, tipo... É que eu já te mostrei tanta fruta, mas tem uma só que, tipo assim... Eu quero te mostrar. Porque essa daqui é interessante. Porque é uma das frutas mais OP's, né? Que é a Buda. Ela... Eita, eita. Spoiler. Não! Não! Ela tá despertada! Que absurdo! Pera, deixa eu... Deixa eu desdespertar ela, né? Que a gente tem a Buda aqui. Deixa eu só tirar o Haki pra você ver melhor. Que essa daqui é do Rengoku, né? A gente se transforma. E tudo que eu fizer, ela só faz transformada, tá? Então, tipo assim, não tem como... É... Fazer sem ela estar transformada, entendeu? Tipo, tem que estar transformada. Bom, como primeira habilidade a gente tem um impacto. Que é tipo uma explosão no chão, né? Depois a gente tem o Salto Buda. Que é um salto que ele pula de barriga. Tá vendo que da hora? Aham. E daí, por último, a gente tem a Explosão Buda. Que eu, tipo assim, meio que me explodo. E o legal dessa fruta não é as habilidades dela, talão. Mas o legal é que, por exemplo, essa fruta, ela tanca muito dano. Olha o dano que ele me dá comigo transformado, ó. 462, tá vendo? Agora eu vou me destransformar e olha quanto de dano ele vai me dar. 862. Então tem como a gente deixar mais OP ainda. Que é usar o Buzo Haki, né? O Haki do armamento. Eu tomo 327 de dano. Ela é uma fruta muito tanque. E você usa ela, tipo, literalmente pra, tipo, ficar batendo, ó. Então, tipo assim, você tanca muito e bate muito, entendeu? E é isso que é legal. Absurdo. É, isso que é o legal da Buda. E eu vou mostrar, tipo, de novo o salto pra você ver, ó. Olha aqui eu pulando de barriga, ó. Uh! Pum! Cara, é muito legal. Deve ter machucado. Não, machucou nada. E, ó, você acha que tem como piorar? Não tem como não, mano. Tem a V2. Que você lembra que com o Buzo Haki ela tava me dando 300... Eu tava tomando 362 de dano, né? Aham. Agora, eu vou me transformar. E olha quanto de dano eu vou levar. Bate aí. 277. Nossa! Ou seja, o que sem a Buda eu tomava 800 e pouco, eu tô tomando 227. E o mais legal, Lan... Ó, olha isso aqui. Ó, você tá vendo a distância que eu tô do cara ali, né? Vou começar a bater, ó. Tô batendo, ó. Nossa! É, a Buda é muito roubada. Muito, muito, muito roubada. E ela também tem as habilidades dela, né? Que tem essa voadora aqui, ó. Que ele pula ali. Ah, não, pera. Isso aqui é do estilo de luta. Foi mal, foi mal, foi mal. Erro no engano. A gente tem o choque celestial, que é uma explosão zona, né? Aí a gente tem a luz da aliquinação, que é tipo um raio que a gente solta. Daora! Essa eu gostei, hein? Aí a gente tem o impulso, né? Que a gente dá um dash, ó. Pega o cara e joga no chão. E a gente tem esse daqui, que é o mais da hora, que sai explodindo tudo, ó. É. De animal. Sim, ó. Simplesmente animal. Eu vou te mostrar de novo o impulso pra você ver, ó. Olha eu pegando na mão, ó. Olha o cara ali na minha mão. Pula. Nossa, que da hora, mano. É, mas agora vem a cerejinha do bolo, né, Lan? Agora a gente tem que mostrar, tipo, o que realmente importa, né? O que realmente, o que realmente a gente tá aqui pra poder ver. É, essas daqui, ó. A partir desta fruta aqui, todas essas são míticas, tá? É, eu não vou conseguir te mostrar todas, porque tem muitas frutas pra poder te mostrar ainda, né? Eu depois posso fazer um vídeo mostrando só as míticas pro Lamp, que, cara, é... Agora, se eu for mostrar todas as míticas, o vídeo vai ficar gigantesco. Mas, olha, se bem que, né, pera, deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, falta... Não, eu acho que dá pra gente acelerar o passo aí. Bom, vamos começar, então, pela gravidade. Essa daqui é um dos... É o Fagita, se eu não me engano, ou Fugitora. Não lembro qual que é o nome dele no anime. Aqui é Fagita. Mas é a fruta da gravidade, tá? Essa daqui não tem despertar, tá? Ela é assim. Então, a gente tem o Empurrão da Gravidade, que é esse ataque aqui, que a gente meio que empurra a gravidade. Depois, a gente tem a Reverência da Gravidade, que todo mundo que tá aqui fica meio que paralisado no local. É melhor eu testar ali com os NPC, que daí você já meio que fraga. Então, eu vou mostrar de novo, ó. A gente tem o Empurrão da Gravidade, que empurra o inimigo longe. Aí, a gente tem aqui a Reverência da Gravidade, que o pessoal fica parado, ó. Você pode ver, ó. É, ele parou o ataque porque ele conseguiu atacar antes, né? Depois, a gente tem o Arremesso de Meteorito, que a gente joga um meteoro nele, literalmente. Nossa! E aí, a gente tem o Arremesso de Meteorito, que eu posso... Eu arremesso vários meteoros, ó. Tá vendo? Que isso, mano. E daí, tem como eu voar também, que eu quebro uma rocha no chão e saio voando. Que da hora, mano. Ó, mas a Gravidade que eu falei, ó. Ele fica ali, ó. Preso e não se mexe, cara. E essa é a fruta da Gravidade, mano. Muito legal. Ela não é tão forte assim, mas ela é interessante, tá? Tipo, esse negócio da Gravidade e tal. Enfim. Depois disso, a gente... Essa daqui eu vou pular por enquanto. A gente tem a Shadow, que é a do Moria, sabe? Do Geku Moria. Aham. Então, ela é uma das frutas que eu mais gosto, porque eu acho ela muito style. Então, por exemplo, a gente tem aqui, primeira habilidade, a Rebelião das Sombras. Que é, tipo, isso aqui que a gente meio que entra no cara e fica, tipo, mexendo com a sombra dele. Depois a gente tem o Ninho Sombrio, que a gente joga uma explosão que vários... Que os... Uns morcegos atracam ele. Depois a gente tem a Drenagem Infernal, que é esse ataque aqui que... Cara, todos os ataques aqui é meio louco. Eu não sei explicar, mas, cara... Esse aqui, pra mim, é o mais sensacional. Que é a Tormenta Corvinal. Olha isso aqui. Explode. E enquanto isso, nesse aqui, os morcegos vão ficar batendo na pessoa. Então, tipo, é muito, muito, muito forte. E além de tudo, tem o voo, que você vira uma sombra cheia de morcego. Só que essa sombra cheia de morcego também bate. E bate muito, tá? E conforme... Aham. E conforme maior for o seu medidor de sombra, mais dano vai ser seus ataques, mais completo vai ser seus ataques. Então, tipo assim, mano, é muito forte, ó. E quando você usa a Tormenta que explode, é o tempo que vai durar aqui. E, cara... Ah, eu apertei o voo de novo sem querer. Eu gosto muito dessa fruta, tá? Tipo, acho essa uma fruta muito legal. Mas ela é uma fruta, tipo, um pouco difícil de você, às vezes, acertar as habilidades. Tem que, tipo, realmente entender como funciona. Mas o voo, como é que eu tava falando, o legal é que dá pra você sair, ó. Tipo, voando aqui, batendo no cara, ó. Tá vendo que da hora? Que da hora, mano. E isso é que dá muito dano, tá? É porque, tipo, eu não tô com dano de fruta. Então, essa é a Shadow, né? Inclusive, você fica todo style, assim, ó. Cheio dessa fumaçona por volta. Mas, continuando, ó. Isso que eu tô te mostrando é da fruta mais barata pra mais cara. Ela não tem despertada. Não, não tem despertada. Não, não, não tem despertada. A próxima que a gente tem é a Veneno. Ela é daquele cara que fica lá na... É, o diretor da prisão. Isso. Eu acho que ele tem um nome. Acho que é Silva ou eu tô falando besteira. Magalhães. 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 Isso. E ela é uma das mais styles aí. Primeiro a gente tem aqui, ó. Mano, essa daqui é almejada por muito. Primeiro a gente tem a Daga de Veneno. Que a gente joga Veneno, assim. E se ele pisar em cima ali do negócio de Veneno, ele toma dano, tá? Depois a gente tem um tiro nocivo. Que é tipo uma explosona que aumenta mais o range aqui, né? Depois a gente tem o Nevoeiro. Que é tipo como se fosse o Pum. Todo mundo que chega perto de mim aqui, ó. Fica envenenado. Eu tô fedendo. Suíso num banho. A gente tem o Vôo. Que é a Ira da Serpente, ó. Que a gente vira... Vira tipo uma ira aqui. E se a gente ficar passando no cara, dá dano e depois explode. Mas o mais legal é isso aqui, ó. Não pode se impressionar, tá? É proibido. Posso? Pode. Eu viro uma Hidra. Nossa, mano. Desculpa, eu não consegui, mano. E aí... Que animal, mano. Sério. É, mano. É muito massa. E além de tudo, as suas habilidades todas mudam. Ela é igual a Dragon. Então, tipo, por exemplo. As adagas aqui, ó. Elas ficam bem mais fortes. Olha o tanto de veneno que ela espalha. O tiro nocivo vai espalhar mais ainda, ó. Olha o tamanho da poça. Agora o nevoeiro tóxico, ele não fica mais em mim. Eu crio tipo uma névoa. Olha isso aqui, que louco. E todo mundo que tiver... Parece gigante Amex. É, pique isso. E o Vôo é diferente. Agora, em vez de ter uma cabeça, eu vou ter três, ó. E o que que acontece? Se eu explodir perto aqui dos NPCs, as cabeças vão até ele, ó. Nossa. Mano, é muito sensacional, cara. Essa fruta aqui, ela é muito forte, tá? Ela é muito, muito, muito forte. Só que ela não é uma logia, né? Então, assim, pra quem tá iniciando, complica um pouco. Mas ela é muito, muito, muito forte, tá? Continuando a nossa lista, eu acho que a próxima já é a Dragon. Ah, não. Nossa, ainda tem outras duas. Eu tô me cafunfando. Essa daqui me deu um pouquinho de trabalho, hein? Essa aqui me deu um pouquinho de dor de cabeça, hein? Essa daqui, lá, olha a maestria dela. Nossa. É, só pra ver se realmente, se eu fizesse isso daqui, aumentasse o tamanho dela. Essa daqui você conhece. Op, op, normie. Fruta do Lau. Então, essa daqui é o famoso centro de cirurgia, né? É, exatamente. Então, a primeira habilidade que a gente tem é o flutuar. Que eu posso cortar qualquer coisa, né? E jogar. Que isso que é o mais legal. E o mais legal não é isso, lá. Tipo, por exemplo, tá vendo esse prédio? Aham. Ah! É, eu posso literalmente cortar um monte de coisa. Ó, esse daqui também, hein? Tem algumas coisas que não dá pra cortar. Por exemplo, esse negócio aqui não dá pra cortar, tá? Aham. Mas, assim, é muito legal porque, tipo, tem como cortar muita coisa. Depois tem a faca eco, né? Que a gente... Essa fruta aqui, ela é legal e não é, mano. Porque ela me irrita. Porque toda vez, tipo, a habilidade demora isso tudo. E depois disso, a gente tem o disparo gama. Que é essa habilidade aqui que vai fazer todo esse show, ó. Nossa! É, essa habilidade demora muito mesmo. Mas é muito louca. E a gente pode... Ah, e dentro da run aqui, a gente pode teleportar, tá? Então, tipo assim, eu posso ficar teleportando dentro da minha run. Se eu sair da run, a fruta é inútil, tá? Ela não funciona, ó. Tô apertando, ó. Não faz nada. Então, você precisa da run. Então, você sempre tem que ficar ativando e desativando. Então, geralmente, quando o pessoal vai PVP com você, eles saem da run, né? Tipo, meio que... Óbvio. É, continuando. A gente tem aqui também a próxima, que é a Spirit. Essa daqui é a fruta da Big Mom. A da Big Mom é a Soul. Eles mudaram, né? Recentemente, eles mudaram essa fruta, mas ela era idêntica à da Big Mom. E ela tem os dois lados, né? Ela tem o lado, vamos dizer, bem e mal. A gente pode voar dependendo... Dependendo de que lado tá... Tá vendo esse negocinho que tá subindo? Aham. Dependendo do lado que tiver eu apertar o meu F, ele vai ser o que eu vou subir. Então, ó. Vou esperar. Ó. Você viu que tava no vermelho? Eu apertei F e voei no... No negocinho vermelho. Eu vou apertar quando tiver no azul, ó. Ah, não. Ué. Das outras vezes tinha funcionado. Mas tudo bem. Ignora, ignora esse fato. Primeiro, a gente tem o Frosher Gap, que é esse... Esse ataque aqui, que é meio que uma mistura de fogo e gelo. Dá esse negócio. Aí a gente tem a Ira da Han aqui, ó. Que é o ataque do... Do vermelho. Aí a gente tem o Archi-Fu, né? Que é o ataque do... Do... Da neve. E depois a gente tem o Fim dos Tempos, que isso daqui, né? É estouro total, né? E daí depois a gente pode sair voando. Mas o legal dessa fruta é que ela tem o clique. Se eu clicar no vermelho, ela vai lançar coisas que dá dano. Então ela lança esse sapo. Se eu clicar no azul, ela lança essa estrelinha aqui, que vai curando a minha vida. Então tem o vermelho, né? Esse daqui envenena, ó. E tem o porquinho. O porquinho me dá speed, tá? Então se eu clicar no azul, vai dar coisas boas pra mim. E se eu clicar no vermelho, vai dar coisas que dá dano. Essa árvore, ela segura. O sapo, ele puxa. E aquele cogumelo lá, ele envenena. Ah, legal. Mas, tipo... Não é nada a ver com a Big Mama, no final dos contos, né? É, é, é. É que eles mudaram. E, por penúltimo, nós temos a Leopard. Essa daqui você conhece, né? Sim. O nosso famoso Michael Jackson do One Piece. O nosso Lucy. Acho que é Lucy ou Luffy. Não, é Lucy, é Lucy, é Lucy, é Lucy. É, enfim. Primeira habilidade que a gente tem aqui é o revólver de dedo, né? Que ele sai atirando e depois dá essa explosão. Depois a gente tem o chute espiral, né? Que joga longe, sobe. E bagulho louco. Depois a gente tem o ataque pós-imagem, né? Que é pura velocidade, né? Pura agressividade. E aí a gente tem aqui o F, que é tipo uma locomoção, mas também é um ataque, né? Agora, recentemente, lá, eles ficam mais mostrando, né? Eles ficam colocando ataques com opções de, tipo, locomoções com opções de ataque. Então se eu apertar aqui, ó, vai atacar ele. Mas o mais legal, você não tá aqui pra isso, né? Você tá aqui... É pra isso aqui, ó. Nossa. E daí algumas coisas mudam, né? O revólver muda um pouco. Ele dá essa explosão mais da hora. O chute inicial, ele não muda muita coisa. O pós-imagem, ele também não muda, né? Mas o da hora, que quando a gente usa... Por exemplo, tá vendo? Olha a velocidade que eu tô correndo. Nossa. E se eu usar a cintilização do tempo... Ah, não. É o ataque pós-imagem mesmo que eu acho que muda. É, o ataque pós-imagem eu corro bem mais rápido. Então, tipo assim, essa é a leoparde tirando que... Que quando eu me transformo, eu tenho esse clique, ó. Tá vendo? Aham. Que tem essa explosão. Bom, essa daqui foi a leoparde, né? E além de tudo, lá, quando você tá transformado, ó. Você não pode... É, você não pode, por exemplo, ó. Usar o estilo de luta. Eu não posso usar a espada. Tá vendo ali embaixo que fica meio escurinho? Ah, tá. Ele bloqueia, né? É, exatamente. Eu não posso fazer isso. Bom, é... Agora, essa daqui eu acho que, tipo, na minha opinião, é uma das frutas mais daoras que tem recentemente, né? Deixa eu só ver se ela tá despertada. Conhece essa daqui? Conhece essa daqui? Conheço. A fruta do Katakuri. Deixa eu só ver se ela tá despertada. Não, ela não está. Ilan, essa aqui é a fruta da rosquinha, tá? Eu peço desculpas em te decepcionar, mas primeiro a gente tem o primeiro ataque aqui, que é a massa frita, ó. Tipo, minha mão fica parecendo um balão, né? Aí eu jogo e ela explode. Depois, a gente tem o massa pegajosa, né? Que é essa vergonha aqui, ó. Que a gente pega o bicho ali e bate. Nossa, mano. Depois a gente tem o talharim, que a gente rola, pula e bate. Aí a gente tem a nossa locomoção, que a gente vira uma rosquinha, ó. E aí, por último, a gente tem essa habilidade aqui, que é a mais legal, né? Sim. Mas aí eu quero te perguntar, o que você achou? Uma meme, essa fruta. Meme, tá? Eu vou mudar a sua opinião em apenas um segundo. Pode ser? Ixi, lá vem. Primeiro, que a gente vai começar... Eu não vou nem mostrar a habilidade, eu vou mostrar o clique pra você. Essa daqui é o clique. Isso é o clique? Isso é o clique. Nossa. Agora a gente tem o jab de míssel, que é isso aqui. É. Deixa eu só mostrar de novo, porque ele me atacou e ele acabou... Ó, olha isso aqui. Gostou, né? Nossa, mano. Depois disso, a gente tem o rio de passarela, que é essa habilidade aqui, que ela tem várias, né? É, é, eu falei lá, as coisas são diferentes. Olha isso aqui. Muito massa, né, mano? O X, ele tem diferenças. Então, o X, ele tem comigo segurando e o X, eu apertando rápido. Eu vou apertar rápido, você vai ver que ele é diferente. Vai. Era pra ser diferente. Ah, não, acho que é o C que é diferente. Pera, deixa eu segurar o X aqui de novo pra poder testar. Cara, é muito massa essa fruta. Depois de despertada, é outra fruta, mano. Ó, vou segurar o X aqui agora. E soltei. É, é esse spin aqui do mesmo jeito. Aí a gente tem o C, que é esse negócio louco. Cara, olha essa fruta, mano. E eu não sei se você percebeu lá, mas ela pega tipo a cor do meu haki, ó. Tá vendo? Aham. E o C, se eu não me engano, tem diferença entre segurar e só clicar. Deixa eu ver se é o C mesmo. Eu sei que tem uma habilidade que a gente só aperta. Deixa eu ver, ó. Ó, tá. Ah, já ficou diferente, já. Não, não, não. Eu vou tentar depois de novo. Vou te mostrar a última habilidade, que é a fuzileira de massa em punho. Essa daqui é legal zona, ó. É aquela lá, só que bem mais bonita, né? Aham. E eu vou tentar de novo. Vou segurar dessa vez. É, não. Acho que é o X que muda. Acho que é o X que muda mesmo. É, não sei. Antes mudava, cara. Não é o... Não é o... Cara, alguma dessas... Você andou um pouquinho com o C, mano. Não, sim, o C, mas é porque, tipo... É o X. É o X que muda. É o C, ó. É... Eu viro aquele negócio e eu chego até o local e uso isso, né? Mas o X era pra mudar alguma coisa. Mas, cara, eu não sei porque não tá mudando. Cara, não sei. Antes mudava. É... Talvez eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu não lembro. Faz muito tempo que eu não uso essa fruta. E o F, que é a locomoção. Agora a gente sobe a parede, ó. Nossa, que da hora, mano. E pelo fato de o Katakuri, tipo... Meio que preveu alguns segundos no futuro, né? Pelo haki dele. Ela meio que se tornou uma logia. Então, basicamente, é isso, né? Essas são as frutas... É... A massa, né? Que, mano... Agora você pode falar que ela é uma fruta de verdade, né? Sim. Sem despertar é meme total, mano. Não dá pra não. É, uma tristeza. Ela foi a última fruta a ter despertado aqui no jogo. Então, assim, não sei qual vai ser a próxima. Mas lá... É isso. Acho que não tem mais frutas pra poder te mostrar. Essas foram todas as frutas míticas. A Dragon eu já mostrei pro Lan. Então, se vocês quiserem ver, vão lá nos outros vídeos. Mas é isso, tropa. Comentem aí. Eu quero saber. Qual, pra vocês, na opinião de vocês, é sua fruta favorita? E aí